Sou Marcelo Oliveira, sou filho de Sandi Oliveira e de Nenê Oliveira. Foi meu pai, né? Meu pai com três mandados de vereador. Isso me inspirou a seguir os passos dele, né? E hoje eu agradeço a Deus primeiramente. E é o meu pai por ter se tornado essa pessoa que hoje a gente é aqui em João Dias, né? Graças a Deus. Hoje a gente é uma família realizada, unida. Nós somos todos felizes e agradecer a Deus e por dias e bons dias que se tornamos prefeitos da cidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus ao meu pai por ter me capacitado e ter me embotado na política. O meu pai é meu braço direito. Todas as decisões, primeiro, eu tenho que consultar o meu pai. Se ele falar que sim, a gente segue em frente. Eu sou o pai do Marcelo, tenho muito orgulho de ser o pai dele pela pessoa que ele é hoje. Eu quero desejar um feliz dia dos pais ao meu pai e a todos os pais vandiense.